Gralha Azul é nossa! Frequentadores da escola do campo municipal Edivino Novak, no Rio Verde, área rural, queixam a falta de manutenção na escola. O descaso é tanto que esta fossa está vazando já faz muito tempo, reclamam os moradores. E o que é pior, próximo do ambiente em que os alunos fazem as refeições, o cheiro é insuportável. Aqui era para ser uma quadra coberta, mas a obra foi abandonada. A água de esgoto que sai da fossa vai direto para este córrego, que certamente deságua em algum rio, que abastece a represa do Passaúna ou da Petrobras, porque ambas estão próximas daqui. Moradores reclamam a ausência da prefeitura já há mais de 20 dias. Sempre na hora do recreio eles falam que o cheiro é forte, por causa da hora da alimentação você acaba inalando o cheiro junto, acaba dando até um mal-estar, tanto um quanto o outro, às vezes tem uma dorzinha de barriga e a gente acredita que pode ser por isso. Já há bastante tempo eles vêm falando que tem esse cheiro na escola e realmente a escola já foi atrás para tentar uma solução, mas até agora não foi resolvido. A prefeitura tem vindo a olhar? Até agora não, até que eu saiba, que eu conversei com o pessoal, não. Quantas crianças você tem na escola? Eu tenho uma da manhã. Reclama muito do odor aí? Está reclamando muito disso, que o cheiro é insuportável dentro, direto, para aguentar todo esse cheiro ruim na sala de aula.